Fala galera, como vocês estão? Tudo na paz? Tudo beleza, galera? Pessoal, como eu postei pra vocês no último vídeo aqui, a gente tá entrando no servidor do Chelsea nesse momento, por quê? Quem acompanha o último vídeo aí, foi de aproximadamente meia hora, sabe do desenrolar da situação, onde eu classifiquei... Ai senhor, recentemente o time do Chelsea pra oitava de final de Liga dos Campeões, pra oitava de final da Copa da Inglaterra e consequentemente eu estou, acho que sete jogos, dez jogos de ser campeão da Liga Inglesa, entendeu? A Premier League, como vocês podem ver na tabela aqui, se a gente continuar nessa boa campanha que a gente tá, a gente vai conseguir levantar o título aí na temporada, por mais que o time do Manchester City esteja um ponto de diferença de nós. E ali no imediatismo temos o time do Liverpool também de olho na liderança, né? Mas como eu falei pra vocês, eu não tenho medo desses times, porque nós temos o time do Chelsea, com poderio absoluto, né? Como vocês podem ver. E como eu falei no último vídeo, pessoal, eu vou tá comprando outros jogadores aqui, pra poder tá disputando as oitavas de final. Deixa eu... ah não, depois eu uso. Pra poder tá disputando as oitavas de final. Então vamos fazer uma mudança nesse time aqui, e no próximo vídeo eu trago um vídeo com o início das oitavas de final, né? Vamos fazer algumas mudanças no time aqui, ver o que a gente consegue mexer, mudar, pra poder fazer uma boa oitava de final de Liga dos Campeões da Europa, e tentar o título da Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra, e consequentemente... Ai meu Deus do céu, campeonato inglês, tá certo? Pessoal, abre a boca, cara, sempre quando eu tô gravando, não sei porquê, velho. Não sei porquê, que nem com sono eu tô. Pra vocês terem uma ideia, hoje é domingo, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, não sei se eu vou postar ele hoje, mas é bem provável que eu vá. Eu dormi até nove horas da manhã, cara, e tô abrindo a boca aqui. Mas vamos lá, o que que eu vou mudar nesse time aqui, pessoal? Eu não tenho algumas deficiências, e isso aqui é a maior prova disso, ó, cadê? Aqui, ó, Hudson Odói, Miguel e Bruno Portela, ou seja, só tá tendo esses três jogadores que estão trazendo resultados no momento, e aqui vocês podem notar uma certa deficiência no nível de treinamento com alguns jogadores em baixa evolução. E tem uns que já alcançaram o seu nível de evolução e nem vão evoluir mais, como é o caso de Sanche, Odói, Baldu, M. Monti e Reis James, tá certo? Então, vamos tá fazendo algumas mudanças aqui, porque a gente consegue melhorar no time do Chelsea. Vamos tá reformando a energia deles aqui. Pra vocês chegarem agora no meu canal, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam no canal e comentem aí embaixo o que é que vocês acham, o que é que vocês não acham. E é isso. Bom, pessoal, de imediato aqui, mano, eu vou fazer o quê? Deixa eu só fazer esse jogo aqui, porque aí eu vou parar nas... Eu não sei se eu vou fazer as oitavas de final agora. Eu vou parar na porta das oitavas de final. Ganhamos, né? 3x1 no time do Manchester United, que tá uma tonta. Tá lá embaixo. Vamos lá. Liga dos Campeões da Europa. Último jogo, né? Contra o Benfica. Ih, rapaz, era penúltimo, né? O último é... O último vai ser agora. Deixa eu colocar lá nas oitavas já, pessoal. Porque depois a gente vai mexer no time aqui. Minguel. Boa, Minguel garantiu a vitória pra nós. 22 jogos, 18 vitórias, 4 empates e 0 derrotas. O time até que tá jogando bom, pessoal, entendeu? Até que tá jogando bom. Vamos fazer as cortes aqui da... Da Copa Nacional. Ai, meu Deus do céu. Classificamos. 1x0. Oba! 3x0 no Stock City. 4. Maravilha. Bom, se a gente continuar com essa campanha, pessoal, como vocês podem ver, a gente vai arrastar o caneco da Copa... Da primeira divisão. Na Inglaterra aí, ó. A gente tá jogando bastante. Agora sim, Liga dos Campeões. Último jogo da fase de grupo. M e Monte garantindo a vitória por enquanto. E o Hudson Adói fechando o placar ali. Tá aí, estamos classificados. Classificados para as oitavas, Chelsea e Benfica, Porto e West Ham, e Sporting e RB Leopold Zingen, Dortmund e Anderlecht, Borussia Gladbach e Manchester City, Atalanta e Rennes, Liverpool e Copenhague. No último grupo, temos Barcelona e Internacional. Tá certo? Deixa eu fazer esse último jogo aqui. Boa! 4x0. Nós estamos terminando o final da terceira temporada, como vocês acompanharam no último vídeo. Será que a gente vence o Liverpool? Vamos ver, né, pessoal? Boa! Vencemos, rapaz! Fazer esse outro jogo aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vencemos também. Bom, aparentemente, a Liga Europa, a Liga Europa, ó. A Liga na Inglaterra é nossa, como vocês podem ver. O time tá bastante, bastante embalado. 3x0 nesse momento. Abrimos 10 pontos de vantagem. Pra cima do Manchester City, quartas de final. Aston Villa. Vamos mexer no time, pessoal. Vamos mexer no time, porque eu tô vendo aqui, ó. Vai ter Liga dos Campeões logo depois desse jogo contra o Aston Villa aí. Contra o Rennes, na verdade, né? Então, vamos fazer... Essa mudança que eu falei pra vocês e ver o que que dá, tá certo? Bom, mande imediato aqui. Vai doer o coração eu falar isso pra vocês, mas eu vou tá vendendo o Odisson Odói. Deixa eu só fazer uma pesquisinha no mercado aqui, ó. Deixa eu só ver um negócio aqui. Cadê, 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 cadê? É isso mesmo. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui, pessoal. Rápida, como vocês sabem, né? Nunca compre jogador sem fazer uma pesquisa antes, porque senão você vai tomar certinho, cara. Então, se você não quiser problemas, no caso de gastar dinheiro à toa, não compre jogador sem fazer aquela pesquisa básica. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, eu tô interessado nesse moleque aqui, ó, 18 anos em 82, mano. Gustavo Ortiz. 82, né, pessoal? Parece que é um jogador que vai dar trabalho pros times aí, viu? Eu vou meter 15 milhões neles aqui. Será que eles querem 15 milhões? Nada, fi. Sabe que o jogador é caro? 75, 18 anos, cê tá doido? 21 anos, 77. 19 anos, 75. O Ala, 35 anos, nível 90. Mbappé, 37 anos, 90. Bom, pessoal, eu acho que eu vou estar comprando o Ala, entendeu? O Ala tá 41 milhões, 35 anos. Vai que ele fica duas temporadas com a gente, não sei, né? Vamos tá vendendo o... Vamos tá vendendo o Hudson Odoi. Vamos tá vendendo esse moleque aqui, ó. Mark in Black. Vamos tá vendendo esse moleque aqui, ó. Vamos tá vendendo o... Vamos tá vendendo o... Vamos tá vendendo o... É... Baldo... E é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Por enquanto é exatamente isso. Vamos tá comprando aqui... É... Algum atacante bom... Que dê pra fazer... Uma boa... É... Oitava de final de Liga dos Campeões da Europa. Tá comprando aqui o... O jogador custa 67 milhões, você tá doido, velho? É... A gente tá meio que sem opções, né, pessoal? Como vocês podem ver aí, ó. Tão na roça, praticamente. Sem opções. Sem opções, sem opções. E pra eu poder ficar sem opções é difícil, viu? Mas como vocês podem ver, eu tô de mãos azatadas aqui. Vamos comprar o... Acho que eu vou comprar o... Vinícius Júnior, eu vou dar 20 milhões por ele. Vou tentar 20 milhões, pessoal. Acho que a Roma não vende por 20, não, viu? 25, vendeu, não? Falei. Vamos tentar o Ferran Torres, então. Vamos dar 32 por eles. Ufa, mano, aceitou. Ufa. Colocar Torres e... Miguel lá na frente. Ataque vai pra 88, como vocês podem acompanhar aí. Meio de campo tá suave. Pessoal, eu vou tá vendendo o James aqui, cara. Tá colocando uma série, eu vou tá vendendo o James. Cadê? Ele é um defensor e ele tá com 36 anos de idade já, pessoal. Errei-se James. Não tá vendendo ele também? Vendido. Vamos ver quem que a gente vai tá comprando aqui. Goleiro Thomas, Monserio, 86. Thomas, tudo, 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 tudo. Beleza. Bom, pessoal. Thomas tá valendo 100 milhões, mano. 100 milhões. Tá que pariu, viu? Bom, essas foram as mudanças, pessoal. Vamos tá fazendo aí as quartas de final agora contra o time do Aston Villa na Copa Nacional da Inglaterra. E assim que chegar as oitavas, eu vou tá trazendo o próximo vídeo pra vocês. Esse foi só um vídeo de uma mexida básica no time aí. Eu vou tá jogando esse jogo aqui, né? Pra poder tá montando um time meio que básico pra tá disputando ali com os campeões da Europa. Miguel, cadê Fernando Torres, mano? Toma, faz. Golaço. Luiz Santa Maria de fora da área. Golaço, olha, mano. Cê tá doido, filho. O time do Chelsea tá muito entrosado, pessoal. O cara dribou o goleiro e bateu. Segundo dele, Fernando Torres. Olha o quarto. Olha o quarto gol saindo, pessoal. Olha o quarto gol saindo, o goleiro pulou. Goleiro pulou, deixou o Miguel sozinho na cara do gol. Boa, goleiro pulou. Mano, 4x1 ainda no primeiro tempo. Jogo tranquilo, entendeu? Esse goleiro do Chelsea é bom pra caralho, pessoal. Esse Thomas é bom pra caralho, mano. É que é aquela história, né, pessoal? O time que eu montei, ele é muito, assim, sensato. Muito... É fixado na questão de fazer gols, entendeu? Tá vendo, ó? Um toque de bola diferenciado. A posição que eu jogo, 4x4-2, mata o time dos caras também, entendeu? Uma posição fechada, cara. Trancada. O time pra jogar com o meu e ele não tiver com a zaga fechada. Olha pra isso, mano. Ele não consegue nem pegar na bola. Olha esse toque de bola, pessoal. Olha esse toque de bola. Você tá doido. Isso dentro da área do adversário, entendeu? Esse é meu time, cara. Esse é o Chelsea, é o Bayern de Munique, é o São Paulo. E esses são os times que eu treino. Foi assim no Paris Saint-Germain, entendeu? Foi assim no PSG por muitos e muitos anos. E é isso. Esse é o Chelsea. Fazer o oitavo. Tá vendo? O jogador meio sozinho na cara do gol. Sozinho na cara do gol. Só não fiz o oitavo porque eu vacilei ali. Ia virar Brasil e Alemanha. Esse 8x1 aí. Mas tá aí, ó. 7x1, mano. Pintou o campeão, né? Podemos dizer assim. Pintou o campeão. Ferran Torres Miguel. Tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui rapidão, trazendo pra vocês aí essa atualização de compra de jogadores. Entendeu? Comprei Ferran Torres. Coloquei lá na ponta, lá com a Bel. Vendi o Hudson Odói. Entendeu? E... E o Ferran Torres já tá aqui, ó. Com o melhor média. E é o jogador que vai se entrosar muito com o Miguel agora. Tenho certeza. O Hudson Odói e o Miguel, eles não... Não tinham muito de entrosamento assim. É tanto que mais era o Hudson Odói que saia na frente. E agora vamos ver se com essa mudança aí a gente consegue... Tá fazendo o Miguel meter mais gols, tá certo? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostado. Vamos dar uma passadinha aqui no servidor do Bayern aqui, ó. Você que é novo no canal aí, se inscreva aí, mano. Curta, deixa embaixo um comentário. Olha só o time do Bayern. Tá vendo? Só jogador top. Tá vendo? Esse é o meu time. Esse é o time do bairro de Munique. Tá vendo? 4-4-2, ataque. Mbappé na frente. Ala, que não pode faltar. Steak, Dena, Pedrinho, Goretzka. James, Delight, Elvin, Davis, entendeu? Mesmo ali na ponta. Aí de reserva nós temos quem? João Félix, 26 anos. Nós temos Zapata, 23 anos. Nós temos Lionel Messi aposentando. É isso. Esse é o time do Bayern. Tá certo, pessoal? Vamos dar passadinha no servidor do São Paulo aqui agora? Vamos lá. Tricolor do Morumbi. Aqui, ó. Esse aqui é o time do São Paulo, como vocês conseguem ver. Sanders. E... O Lee. O Pio Trotter. O Cropp. E o Ledo Nop aqui, ó. Esse é o meu time do São Paulo, pessoal. O Gregorio Lamen. Temos o Pincele. Tá aí, ó. E sempre na posição 4-4-2. Ataque. Sempre, 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 sempre. Esse é o atual time do São Paulo do Morumbi. Ganhei tudo aqui, como vocês sabem aí. Tem alguns jogadores aqui em alta evolução, como vocês podem ver. Todos os jogadores novos. Como vocês podem ver aí, somente um dos meus jogadores tem 33 anos. É acima dos 33 anos. É acima dos 30 anos, que é o Álvaro... O Meia Álvaro Freaut aqui. 33 anos em 1990. E é isso. O jogador mais caro nosso é o... Temos propostas aqui, ó. Que eu nem sabia das propostas. Tô vendo agora. É o... Acho que é o João Ramos, 100 mil. Dan Simpson, 110 milhões. São esses dois. É o João Ramos, 100 milhões. Depois o Dan Simpson, 110 milhões. Só em jogador aqui, ó. Ah, não. Tem o pincel aqui, o goleiro também. Ah, não, não. O goleiro é 10 milhões. Eu não sei que era 100. É, só em jogador, pessoal. Nós temos mais de um bilhão aqui, ó. Só em jogadores. Nesse time que eu montei. Tá certo? Aqui nós temos um bilhão. 742 milhões na conta do São Paulo. Propostas de vendas, que não me interessa. E é isso, pessoal. Esse é o meu World Soccer Champions. E daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai estar trazendo as oitavas de finais de Liga dos Campeões da Europa. Copa, as quartas, as semifinais da Copa Nacional. E, consequentemente, acredito eu que o título, né, do campeonato inglês, tá certo? O vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostado, né, mano? Ficam todos com Deus. Queria mandar um salve pro Viel, pro Johan Levi, entre outros aí. E é isso. Pessoal, valeu, forte abraço a todos. E fui! E aí E aí E aí